Embora os anos 80 e 90 pareçam estar tão distantes, eles continuam vivos em nossos corações. Quem viveu essa época sabe o quanto tudo mudou. Brincavamos na rua até tarde, tínhamos muitos amigos e a TV tinha uma programação só de desenhos animados e muitas séries. Foi um turbilhão criativo. Cinema, música, HQs, videogames, moda e tecnologia. Tinha espaço pra tudo, desde punks a dançarinos de lambada. As festas de aniversário eram mais simples, porém tinham ingredientes inesquecíveis. Bons amigos, família e bolo com glacê. Como se esquecer de tudo isso? Eu sou o Ricardo Viana e esse é o meu capacitor de fluxo. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Vamos nessa! Música 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 Música